Caríssimas irmãs e irmãs, nesta quarta-feira nós estamos comemorando a festa de um santo, São Francisco, mas não de Assis, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales foi bispo na época da Reforma Protestante. Ele, inclusive, nunca conseguiu tomar posse da cidade dele, Genebra, porque Calvino, com os seguidores da linha protestante calvinista, nunca permitiu, até tentaram matá-lo várias vezes, mas ele reagiu a essa tentativa de assassinato, tentativa de matá-lo por causa da fé cristã e católica, fazendo o quê? Procurando amar mais. E usando os meios que tinham, os meios de comunicação social da época, que era a imprensa, procurando através da boa imprensa, então converter aos cristãos, converter os pagãos, converter as pessoas que se tinham afastado da vida cristã. Por isso queria o padroeiro também dos jornalistas e escritores cristãos. E nós então vamos agradecer a Deus todo o trabalho dos jornalistas, todo o trabalho dos escritores cristãos, para a divulgação da palavra de Deus. E da verdade, nem sempre se divulga só a palavra de Deus, mas o jornalista tem que divulgar a verdade. Nada de fofoca, nada de inventar coisa, mas que a verdade de Cristo possa ir para frente. E o evangelho de hoje é a parábola, com também a explicação, um evangelho muito comprido, que nos narra a parábola do semeador. A palavra de Deus é espalhada em todo canto, com toda serenidade, com toda abundância também. Deus que espalha e espalha para tudo. Só que a recepção é diferente. Quando o terreno é duro, como se fosse um lugar que caminha as pessoas, aquela palavra não consegue nem penetrar. E os pássaros, representando o demônio, vêm, comem e acabou-se. A palavra foi perdida. Outros dizem que acolhem a palavra com entusiasmo, mas tem tantas preocupações, são os espíritos que crescem, o mato cresce junto, sufoca aquela palavra, a palavra de Deus, e não vai dar certo. Outros também acolhem a palavra de Deus com todo entusiasmo, fazem um cursinho, um seminário no espírito, um retiro, ou se não vão numa missa, acham tão bonito, vão no sírio, acham tão fora de sério, choram, etc. Mas, mas são inconstantes. Não levam para frente, não ficam, não levam a sério as coisas. E aí pronto, também aquela palavra vem o sol, o sol das atividades do mundo, etc. Tantas situações, queimam, queimam aquela plantinha. Mas, para muitos, a palavra é acolhida. É acolhida no próprio coração. Nem sempre o coração está tão bom. Por isso que alguns dão 30, outros 60, outros 100 por um. Nem todo mundo reage da mesma forma. Mas que bom quando nós acolhemos a palavra. Mas vamos limpar o terreno do nosso coração, sim. Como quando se prepara uma roça, se faz a queimada, se tira as raízes, se tira bagulho, se tiver umas pedras, um cacos, alguma coisa também se tira. Assim, temos que fazer também nós. Nós temos que fazer a mesmíssima coisa. Fazer com que nós possamos limpar o nosso coração, para que a palavra de Deus, essa semente, não encontre mato, não encontre pedra, não encontre terreno cheio de bagulhos, mas possa encontrar um terreno bom. Para que a palavra de Deus possa dar fruto, muito fruto. E quanto mais fruto nós dermos, nós nos tornamos mais felizes. A felicidade é a recompensa, não só a felicidade na outra vida, mas a felicidade é agora. Deus recompensa logo. Agora, felicidade não quer dizer facilidade, não quer dizer sempre sorrir. Felicidade é aquela serenidade que está dentro do nosso coração e nos permite enfrentar os desafios da vida com capacidade e confiança em Deus. Que Deus abençoe a todas, a todos. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.